A reportagem que você vai ver agora era para ter exibido essa reportagem ontem aqui. É que eu sempre gosto de mostrar reportagens que falam de importunação sexual contra as mulheres dentro do transporte coletivo. Isso acontece aqui, acontece em todas as cidades onde o transporte coletivo acaba se tornando um meio para que muitas mulheres possam chegar no trabalho, na escola, na faculdade, no seu dia a dia. E muitos abusadores se aproveitam da superlotação de um ônibus para praticar atos libidinosos. Para ser mais específico, o tal do rala-rala, sabe? Do esfrega, de se aproveitar do momento em que uma mulher está passando. Só que esse vagabundo que você vai ver agora, por pouco, não terminou morto por outros passageiros. É que a mulher, ao perceber o que ele estava fazendo, pediu ajuda. Ele foi linchado, literalmente. Quer ver? Marcelo Borges, meu parceiro, conta pra gente essa história. Roda aí. O homem que aparece dentro de um ônibus do transporte público foi acusado por uma mulher de importunação sexual. Ele também foi agredido. Toda a confusão começou no bairro Boqueirão, em Curitiba. Mas o veículo do transporte coletivo só parou no terminal central de São José dos Pinhais, já na região metropolitana. Aqui, o motorista estacionou. E o passageiro de 49 anos foi detido pela polícia militar. O passageiro só não foi linchado porque um policial militar viu a movimentação no ônibus. O policial estava apaisando, voltando pra sua residência. Ele reside aqui em São José dos Pinhais. Momento que ele visualizou que estaria um tumulto dentro do ônibus, começando um princípio de linchamento. Ele orientou que o motorista do ônibus fechasse as portas do ônibus e não deixasse ninguém sair. Ele verbalizou com os ocupantes do ônibus e pediu pra que a situação se acalmasse e que não realizasse nenhuma agressão no autor do fato. A vítima e outros passageiros seguiram até a delegacia e prestaram depoimento entre a noite e a madrugada. A vítima relatou que este autor estaria praticando um ato semelhante a um ato lascivo, estaria excitado e estaria encoxando a vítima no ônibus. Também aqui estão algumas testemunhas do fato, está sendo confeccionado o flagrante da situação. O preso que não tem passagens pela polícia negou tudo. Ele trabalha no transporte público da capital. Segundo a polícia, as agressões contra o suspeito não deveriam ter acontecido. Não é uma coisa que a gente indica justamente porque não sabe-se de fato a verdade dos fatos. Em quais circunstâncias esses fatos ocorreram. Por isso que a gente tem que ter uma justiça. Por mais que ela seja amorosa ou para os nossos olhos, ela de fato não seja uma justiça que julgue como a gente queira. Mas a justiça deve ser feita como a gente tem no seu reglamento jurídico. É isso que eu falo diretamente e diariamente aqui. Sem querer ser redundante. Mas a justiça, ela deve ser feita de forma que a população possa sentir que a justiça foi feita. Porque senão situações como essa vão se repetir. Eu queria que esse cara tivesse feito isso com uma amiga minha, que é comentarista política de uma rádio aqui na cidade. A Pâmela, ela que é advogada, jornalista e que faz um trabalho maravilhoso. E todo dia eu acompanho ela nas redes sociais, a Pâmela. E ela dá cada um em homem folgado. Eu queria que esse homem tivesse sido folgado com ela. Ô Pâmela, vem comigo aqui. Ô Pâmela, já pensou se é contigo isso aqui? Além de ter levado uma cama assada, ia direto pra cadeia e você não ia dar mole pra um bandido como esse, né? As mulheres precisam não só mostrar que elas podem estar onde elas quiserem estar, no empoderamento feminino, mas também serem respeitadas. E que situações como essa nunca fiquem sem a justiça, sem a punição devida, pra que homens como esse, esses, né, nunca mais cometam matos assim. Infelizmente, era pra eu ter mostrado isso aqui ontem, mas a pedir pro nosso diretor deixar pra que a gente pudesse mostrar hoje, exatamente pra que você mulher que usa o transporte coletivo, pra que você mulher que vem sendo assediada no seu ambiente de trabalho, aonde você estuda, não importa o local, pra que você não se sinta oprimida e fale, busque os seus direitos. Você pode estar onde quiser e ninguém tem o direito de abusar de você. Seja passando a mão, seja falando piadinhas, seja com gracinha nas redes sociais, como acontece com a Pâmela e ela dá na veia, vocês podem fazer valer os seus direitos. Só não podem ficar caladas.